O Baikin é um conceito que surge ligado ao que é o verde, não é? O que é a ecologia e no momento em que achamos que Lisboa cada vez mais pode andar de bicicleta investimos neste novo conceito em vez do drive-in que é com carros a ver o Baikin. É a terceira edição, o pátio da escola Luís de Camões é um pátio que é bastante bonito, que é uma escola muito antiga e que de certa forma nos acolheu também neste projeto. Todas as sextas-feiras há um encontro no Marquês de Pombal por volta das 6h30 para fazer este percurso. A ideia do Baikin é, no final do percurso, oferecer, porque o evento é de entrada livre, oferecer então esta sessão de cinema ao público que anda de bicicleta e não só. A expectativa que temos em relação ao Baikin é ser um evento de continuidade, ou seja, que marque na agenda cultural de Lisboa, que já é bastante rejeada, mas que tem este conceito de bicicleta misturada com cinema de animação. Daí também enraizar este Baikin associado à massa crítica, fazendo parte do projeto da Associação Meridional de Cultura em produção com a Monstra Festival de Animação. Música